Para não me estender muito, vou dizer apenas que a tese teve como objetivo analisar as políticas de mercado de crédito de carbono, considerando a demanda desses créditos pela Europa para o período de 2013 e 2020 e a contribuição do Brasil para a compensação das emissões excedentes de GEE a partir de um modelo, como eu disse, baseado em dinâmica de sistemas. Então, com isso eu passo a palavra para a Simone nos contar mais a respeito desse trabalho. Obrigado, Simone. Obrigada, Aldo. Apenas, vocês têm condições de acompanhar a habilitação? Preparei um arquivo PowerPoint. Tem como compartilhar? Eu estou vendo o teu PowerPoint, eu estou vendo ele em formato de trabalho. Se você colocar em display, talvez fique um pouco maior o slide que você está usando. Melhorou? Ainda estou vendo os slides à esquerda e o slide que você está... Agora sim, agora está com o slide da capa. Ah, já. Melhor é fácil. Certo, então. Aldo, como o Karim não tem influência em português, então eu peço que de repente você me ajude a ele em algumas coisas que eu posso falar em português, já que eu não tenho influência em inglês. Não, Simone, pode ficar tranquila. Faça a tua apresentação em português, é um bom exercício para o Karim e se eu puder ajudar depois com alguma tradução, eu ajudo, mas em princípio essas apresentações são em português mesmo. Pode ir, pode ficar à vontade. Tá bom, então. Então, você já adiantou para mim o que é o objetivo do modelo, quando foi proposta a ECA-10, mas eu acredito ser importante, então, trazer alguns pontos que levaram ao por que desenvolver este modelo. Na verdade, que justificou o exercício da tese, né? Verificou-se que nos últimos anos o mercado mundial, o crescimento mundial veio trazendo uma questão de poluição, que são as emissões dos gases de efeito de estufa, e aí a ONU, então, ela criou em 94, os anos 90, um protocolo de Kyoto. Inicialmente, ele estava previsto de existir até 2012 e depois, no final de 2012, foi prorrogado para o ano de 2020. Então, agora, durante os anos de 2013 até 2017, deverá haver a negociação de um novo acordo mundial. o interessante do protocolo de Kyoto foi a criação deste comércio internacional de emissões, conhecido como créditos de carbono, seria a expressão popular para o nome de comércio internacional de emissões. O que que é este comércio? Os países desenvolvidos, principalmente países da Europa, América do Norte, que são reconhecidos como países poluentes, eles emitem altas taxas de gases de efeito de estufa, e embora eles também tenham políticas para reduzir as emissões, a política dessa redução, ela não é suficiente para compensar o quanto deveriam poluir menos. Aí, entra, então, o jogo dos países em desenvolvimento, economias emergentes, ganhando destaque o Brasil, a Índia, a China, alguns países. Então, esses países citados como em desenvolvimento, eles, além de reduzir as próprias emissões de gás de efeito de estufa, eles também devem produzir créditos de carbono, ou seja, capturar mais do que eles emitem de gás de estufa, e esse saldo positivo de capturação maior do que a emissão gera um crédito de carbono. E isso é registrado, isso é, vamos dizer assim, validado via projetos de mecanismo técnico limpo, projetos MDL, que eu chamo ao longo do trabalho. Então, nesse cenário, temos alguns países principais, alguns players. Os compradores, principalmente a Europa, porque ela já tem o mercado do bloco europeu organizado para isso, e os países que fornecem os créditos de carbono. Aí temos os principais players, Brasil, Índia, China, Vietnã. O estudo, ele focou no Brasil, se limitou, então, ao Brasil como um país ofertante, que fornece créditos de carbono. Em alguns momentos, ele fez alguma análise comparativa com a Índia e China, porque esses dois países asiáticos, eles têm uma característica que é a matriz energética deles. Uma matriz baseada em uma poluidora, carvão, usinas que geram emissões de gás de estufa. E o Brasil tem uma sua matriz energética baseada em uma tecnologia limpa, vindo principalmente das usinas hidrelétricas e das usinas eólicas, que têm ganhado bastante espaço no Brasil. Então, essa circunstância levou a questionar por que que, como o Brasil pode contribuir para as emissões dos créditos de carbono? Como que ela pode estar comprando as emissões do Brasil? Então, é o objetivo do modelo que foi desenvolvido ao longo do trabalho da tese. Eu queria ressaltar que, para desenvolver este modelo, eu queria destacar um pouquinho a questão dos dados, a fonte dos dados. A mesma relação entre oito fontes, aonde eu mais busquei os dados. E, por incrível que pareça, uma das principais dificuldades que tive para desenvolver o modelo, foi justamente a confiança nesses dados. A principal fonte para as inovações unidas, desse framework sobre as mudanças climáticas, que é o sub-órgão da ONU, aonde tem todos os dados sobre o mercado de crédito de carbono. Tanto os países que propõem projetos de MDL, projetos de mecanismo limpo, quanto os países europeus, principalmente os europeus, que têm as implementações conjuntas, que é uma outra forma, que é a forma como que eles utilizam para reduzir as suas emissões de gases de feita estufa. E, quando eu comparava os dados dispostos nesse banco de dados das Nações Unidas, eu iria confrontar com outros bancos de dados, como esse segundo da UNEP, e o RISO Center CDM, esses dados não eram semelhantes, não tinham valores iguais ou próximos. E isso gerou um certo desconforto, por quê? Qual é a confiança nesses bancos de dados? Em qual banco de dados devo me ater-se, devo confiar mais para desenvolver o modelo? Então, procurei empresas aqui no Brasil, que prestam assessoria, consultoria, para procurar os projetos de MDL junto à ONU, e elas me disseram, então, que entre os bancos de dados deveria confiar mais naqueles que fossem ligados diretamente à ONU. Porque é lá que eles têm que depositar as informações para os projetos de MDL, é a ONU que vai estar autorizando ou não esses projetos de MDL, e, com consequência, gerando os créditos de carbono. Mas, mesmo assim, nem tudo que eu precisava para desenvolver o modelo estava ali no banco de dados da ONU. Há um jeito que lançaram, então, busca por outras fontes. Foi do Banco Mundial, em duas bases diferentes, uma específica sobre o mercado de carbono, e aqui é o item 4 das fontes, né? E o próprio Banco Mundial pegando informações sobre o PIB, do PIB, do PIB dos países europeus. Já que o modelo que se supõe é que o crescimento econômico, expresso pela variável PIB, PIB, do PIB, era um fator que levaria ao aumento das emissões dos gás de pitestofa. O Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil também foi uma fonte de consulta para pegar informações mais detalhadas sobre os projetos de MDL aqui do Brasil. E aí eu verifiquei que eles buscavam justamente a base de dados da ONU, que é o primeiro item, e tinha um delay, um atraso de informações, então, por hora, a ONU sempre estava um pouco mais atualizada em relação aos seus dados. Quando precisei de algumas informações específicas sobre a Europa, então, aí eu usei os itens 6, 7 e 8, European Energy Exchange, Real Estate e European Environment Agência. Então, esses três pontos de dados europeus foram para obter também dados específicos da Europa. novamente, ao comparar entre eles, havia defasagem de dados, os dados não estavam em um patamar de valores, de informações semelhantes, ou próximos, para que eu pudesse dizer que uma fonte confirmava a outra, pelo contrário, eles davam justamente essa sensação de incerteza, de insegurança sobre o dado. Então, eu tentei buscar mais as fontes que tinham mais dados, mais informações, e assim, evitando que eu pudesse ter alguns viés. Foi observado que, às vezes, em que uma fonte ou outra, eles pegavam os dados brutos, trabalhavam, e aí eles colocavam já dados secundários, dados trabalhados. Então, eu acredito que essa metodologia, como eles usavam os dados iniciais, os dados brutos, criavam esses vieses de informações disponíveis ao público, informações públicas. Então, isso foi um dos pontos que destaquei ao longo da tese, que a dificuldade de ter dados em uma única ou pouca base de dados, e que esses dados fossem completos, e também confiáveis, e que estivessem atualizados, foi um dos motivos que talvez levou o modelo a não ser mais completo, de um modelo, digamos, simples ainda. Mas, por outro lado, dentro das pesquisas que eu fiz, em diversos periódicos, pontos de pesquisa, explorei bastante o que foi pesquisado dentro da revista, periódico e dos eventos que a CISTA e NAMI Society apresenta, verifiquei que o modelo que eu estava tentando desenvolver, ele era inédito, que justificava bem o motivo de ser uma tese, porque alguns modelos encontrados, eles mostravam bem como funciona o comércio de emissões dentro da Europa, ou seja, os países europeus que precisam diminuir suas emissões, e como que isso aconteceria dentro da política europeia. Mas, eles não abordavam como que os países, como o Brasil, representam projetos que vão levar a eles, que vão criar os carros de carbono, eles não consideravam nesses modelos. Bom, então, significa que os países que têm os projetos de MDL, ainda não estão sendo contemplados em modelos que utilizam a dinâmica de sistemas para fazer essa análise de políticas, de cenários. Tanto é que o modelo meu, ele não contemplou cenários, ele não conseguiu diversos cenários, ele limitou-se à análise de políticas. Por quê? Ao desenvolver cenários, eu precisava ter algumas situações que levassem quais seriam as possíveis prospecções de cenários. E aí, novamente, eu não encontrei dados que me desse substância, me desse confiança para fazer um cenário, ou cenários, né? Então, eu me limitei a analisar políticas. Então, essa questão dos bancos de dados, sem dúvida, é um, alguns fatos que me levam a questionar no sentido de que é preciso estudar um pouco mais sobre esses bancos de dados, caso tivéssemos acesso a algum desses bancos de dados, o Banco Mundial, que eu acho que é um banco de dados interessantíssimo, e o próprio da ONU, que é o primeiro item, para saber como que eles recebem essas informações e como que eles tratam elas e as tornam públicas. Para que, então, como nós, pesquisadores, possamos utilizar sabendo como que foi o método de tratamento desses dados colocados a público. Tranquilo, até aqui, Aldo. Eu estou acompanhando bem. Eu estou tentando aumentar um pouco o volume para te escutar melhor, mas parece que eu já estou no máximo. Eu não sei se tem uma forma de alterar no webinar o volume para aumentar um pouquinho. Se não houver, se você puder falar só um pouquinho mais alto, acho que ajuda. Certo. E eu estou percebendo aqui também que tem que nós somos acho que 10 pessoas que estão participando. inclusive o Isaías, o presidente do capítulo. Parece que o Miraldo acho que já está participando também. E você viu uma pergunta do Gutenberg de como que faria para ativar a câmera e o microfone dele. Eu ativei a minha câmera à esquerda aqui da minha tela onde tem webcams. Eu fiz share my webcam. Foi como eu conseguia eu acho que ativar a minha câmera. Não sei se todos estão me vendo além da Simone e dos slides. Pode seguir em frente, Simone. Certo. Qualquer coisa pode chamar que daí eu interrompo. Bom, então continuando a apresentação coloco para vocês a hipótese dinâmica do modelo. É uma hipótese de equilíbrio onde realmente mostra o que? Como que o Brasil pode estar contribuindo para a compensação das emissões dos gases de efeito estufa que a Europa emite. Então nessa contribuição são considerados os projetos que o Brasil apresenta na ONU os projetos que vão gerar os créditos de carbono como esses projetos estão captando os gases de efeito estufa portanto gerando os créditos de carbono os preços dos créditos de carbono estão influenciando na proposta de novos projetos sim ou não e como esses projetos então realmente estão contribuindo para a redução das emissões dos gases de estufa. Então essas seriam as perguntas que a hipótese dinâmica coloca e que ao longo do modelo a gente vai estar desenvolvendo e chegando a algumas respostas. As respostas que foram obtidas eu digo que elas são ainda não conclusivas porque tem muitas coisas a serem questionadas a serem verificadas para sim ter uma resposta um pouco mais conclusiva mas não deixam de ser estimulantes sobre o que é uma possível condição cenário dos caixos de carbono que é o Brasil neste mercado. Aí então dando continuidade então o diagrama de laço causal ele mostra aí os três laços de equilíbrio que o modelo apresenta o primeiro laço é sobre a criação dos projetos de MDL no Brasil o segundo laço então que é o que está espelhado na hipótese dinâmica é como esses projetos no Brasil estão contribuindo para compensar as emissões de gás de petestufa na Europa e o terceiro laço também de equilíbrio ele mostra como que a produção dos gases de petestufa na Europa poderá ter uma relação com o preço dos créditos de carbono e o aumento de projetos e os projetos no Brasil se isso leva a aumentar de projetos ou não então esse diagrama de laço causal ele dá a dimensão de quais são os principais laços que o modelo apresenta e como isso estaria justamente afetando as políticas que o protocolo de Kyoto sugere para um equilíbrio mundial em crescimento econômico e emissões de gás de efeito estufa referido claro ao Brasil como um dos players que oferta que fornece gás de carbono o diagrama de estoque e fluxo então ele vai apresentar para vocês os principais dos estoques que se tem no modelo então um dos estoques é os projetos que o Brasil tem um outro estoque é como esses projetos estão gerando ou capturando gás de efeito estufa que serão os créditos de carbono a serem vendidos para a Europa um terceiro estoque importante ali é o total de emissões que a Europa tem de gás de efeito estufa ou seja essas emissões quanto maior for mais crédito de carbono precisam ser comprados nos países as emissões diminuírem diminui-se a necessidade de compra dos créditos de carbono então esses estoques eles estão tratados posteriormente através de relações de causas árvores árvores de modo que vem entender um pouquinho como cada um forma então dando uma continuidade a vocês na primeira relação causal que foi discutida ao longo da tese é como que as emissões totais de gás de distribuição na Europa elas são formadas então primeiramente foi considerado que o que a Europa produz a sua produção industrial ela é geradora de crédito de carbono de modo que quando ela quando a Europa compra do Brasil crédito de carbono isso vai estar dando o total de crédito de carbono que a Europa emite então a gente vê aqui uma relação de equilíbrio a produção seria a necessidade de compra e ao comprar estaria compensando essas emissões feitas pela Europa além do que ela deveria emitir de acordo com o de acordo com aquilo que foi intencionado foi colocado como método de redução das emissões de gás de distribuição pelos países europeus junto à ONU através do protocolo de que houve então nós temos aí algumas algumas variáveis que estão do período histórico iniciando em 2005 até 2009 chamamos aí de real e depois de 2010 e 2020 que é o período projetado pelo simulado quero comentar que alguns dados históricos eles foram limitados entre 2005 e 2009 e outros 2005 até 2011 para a memória isso mostra que às vezes os bancos de dados onde busquei as informações eles não tinham dados históricos que fechavam para o mesmo período e também ao desenvolver o modelo inicialmente pensou-se em fazer o modelo com base em anos seguimos aí 15 anos de projeção mas verificou-se que 15 anos é um tempo pequeno para as simulações que apresentaria elas como se fosse intervalos e então optou-se para fazer a simulação através de meses só que nem todos os dados estavam na base mensal e isso que dados estivessem na base mensal estariam prontos para ser simulados e tratados e os dados que estivessem em base anual foram feitos uma média anual ou seja dividiu-se por 12 para que então transformássemos isso em meses então foram algumas situações onde o modelo ele teve que adequar os dados para que eles estivessem tratados na simulação com certeza isso não diria fragilidade do modelo mas foram situações onde foi uma solução encontrada para que se fizesse a modelagem proposta uma outra relação causal importante é que mostra a captação dos gases de efeito estufa pelos projetos que o Brasil desenvolve que gera os gases de carbono então aqui nós temos um histórico que vai de 2005 a 2012 e aí eu fiz o simulado e ele foi de 2013 a 2020 então os projetos do Brasil eles são projetos basicamente de qualidade de 7 anos podendo ser renovados por mais 7 anos e uma segunda renovação de mais 7 anos ou seja pode-se então ter um projeto ao todo de 21 anos de duração só que a renovação ela é uma opção que o proponente do projeto faz então verificou-se que muitos projetos após o término do primeiro ciclo de 7 anos eles não eram renovados e apenas uma parte tinha uma segunda renovação então se levou a identificar qual era uma taxa de renovação dos projetos essa taxa não foi muito alta não renovando projetos é menos crédito de carbono sendo gerados para comercialização futura ao longo da análise dos dados dos resultados da pesquisa do modelo foram levantados algumas situações alguns fatores que levariam a não renovação dos projetos já aprovados pela ONU e se eles verificou-se que o preço pode ser um dos fatores mas principalmente fatores relacionados às políticas públicas no Brasil as políticas públicas que vem da esfera de governo principalmente governo federal elas acabam não sendo estimulantes motivadoras para se proponha novos projetos ou que se renove aqueles já aprovados pela ONU tranquilo daqui? algum questionamento? alguma pergunta da parte de vocês? eu não sei se os outros tiveram a mesma dificuldade que eu tive mas eu fiquei sem áudio por alguns períodos duas vezes e por isso tive um pouco de dificuldade para acompanhar então alto de repente você pode dizer esses momentos em que o áudio falhou e eu retorno para mim eu acho que é mais interessante que eu exponha para vocês as minhas que às vezes tem que fazer um retorno e vocês possam contribuir fazer comentários depois com relação à pesquisa eu acho que o Niraldo está pedindo a palavra Niraldo você não tem como ativar o seu microfone? Aldo você pode dar o microfone para qualquer pessoa que quiser sob os atendidos por clicar em desmute ok Niraldo pode falar Niraldo estamos ouvindo? sim Niraldo A minha conexão Mas pode dar continuidade A fala Enquanto você está vendo Bom, o Niraldo Pelo que eu entendi, ele está escrevendo alguma coisa Provavelmente no chat E pediu para você continuar Enquanto isso, Simone Qualquer coisa é só chamar E aí, então, interrompo Ou retorno um pouco Para que essas Circunstâncias de calha Não possam prejudicar Nossa atividade Eu vou meter isso um pouco mais Nos resultados que o modelo colocou Porque eu acho que são Interessantes do ponto de vista Porque elas vêm estimular Novas pesquisas Inclusive usando a dinâmica dos sistemas Para compreender melhor O que vem a ser, então, o mercado de carbono E principalmente Como os países Que fornecem esses créditos Acabam sendo No meu ponto de vista Se falarmos em período de jogos Players com menor força Com menor poder de decisão Até porque Dentro dos resultados Eu aponto que a Europa Ela tem um papel muito forte Em determinar as regras do jogo Deste mercado Então, vou agora Colocar para vocês Os resultados Que foram encontrados A partir da análise de sensibilidade Do modelo Onde cada análise Cada item Representa uma hipótese Que a hipótese dinâmica sugeriu Então, a primeira delas É como que o PIB da Europa O PIB da Europa Ele está ou não Exatamente relacionado Com as emissões dos gases De efeito estufa Então, através dos resultados Da análise de sensibilidade Verificamos que Não existe uma relação direta Do crescimento industrial Do país Com as emissões Dos gases De efeito estufa Nesse mesmo continente Então, aquele primeiro pressuposto De que Ah, o que cresce A produção industrial De um país Vai crescer A emissão dos gases De efeito estufa Então, isso foi uma reputação De que não Necessariamente Com base no modelo Que foi proposto Isso não acontece Por quê? Ao analisar o crescimento Do PIB Verificamos que Ao longo de 48 anos Pegamos uma história De 3 dos anos De 60 Ele cresceu Praticamente 50 vezes E as emissões Nesse mesmo período Ela cresceu Quase duas vezes Ou seja Não teve aí Uma relação Forte A correlação Foi de 0,4 Então, esses dados Do crescimento do PIB Das emissões De gás de estufa De 48 anos Foram dados Que obtive Junto ao Banco Mundial Foi a fonte De informações Para esse tipo De dados E tal comportamento Mostra que Há outros fatores Que não é somente As emissões Não é somente A produção industrial Expreso através Do PIB Que faz Aumentar as emissões Dos gases De efeito estufa Há outros fatores Que estejam Relacionados A isso E que Algum deles Até a hipótese Seguinte Ela vem Também explicar Um pouco Então, adiantando Um pouquinho A meta de redução Dos gases De efeito estufa Ela tem sido Um dos fatores Que podem levar A explicar Por que Que a produção industrial O PIB Não é Um principal Fator Que leva ao aumento Das emissões Dos gases De estufa Ou seja Se existe Um crescimento industrial Mas também existe Uma política Para que se cresça Poluindo menos É claro Que vai haver Crescimento econômico Vai haver Poluição Mas a taxa De crescimento De essas duas variáveis Não são Não tem a mesma tendência O crescimento Da produção industrial É maior Enquanto que O crescimento Das emissões De gases De estufa É menor Então, considerando Que a redução Veio através Do protocolo De Kyoto Nos anos 90 Então, entende-se Que esse acordo Mundial Ele está atingindo O seu objetivo A simulação Mostrou que Até 2020 A Europa Deva atingir Uma redução Das emissões De 22,7% Enquanto que A meta prevista Era de 20% Então, este acordo Mundial Do protocolo De Kyoto Ele vai Atingir O seu objetivo Se reduzir Em mais de 20% As emissões Dos gases De efeito de estufa De efeito de estufa Então, com isso Vem reforçar O que? Não é somente O PIB Há outros fatores Que podem Explicar As emissões Dos gases De estufa Entre esses fatores Políticas Mundiais Ou nacionais Que venham Reforçar A política Mundial Para que Se produza Mas produza Poluindo Menos Ou seja É o uso De tecnologias Limpas Na produção Industrial Na O país Que pode Fazer que o país Cresça Mas sem Afetar o meio Ambiente Com as emissões De gases De efeito estufa Uma Tranquilo? Está aqui? Tudo bem Simone Tudo bem Eu estou lendo Aqui o depoimento Dos colegas E parece que O problema de áudio Não foi Um problema Para os demais Parece que Está todo mundo Acompanhando bem E o Isaías Talvez Queira usar Da palavra Ele Colocou que O microfone Dele está Mudo Quem quiser Usar a palavra É só levantar A mãozinha Aqui o Isaías Está levantando A mãozinha Então eu vou Abrir o Microfone dele Isaías Pode falar Ok Olá Simone Olá Prazer estar aqui Ouvindo Sua apresentação Olá Aldo Oi É o seguinte Se o teu modelo Mostra Uma Baixa Correlação Entre o O crescimento Do PIB E o Efeito Estufa A que outro Fator Você Atribuiria Já que Tem sido Um lugar Comum Associar O Efeito Estufa Ao desenvolvimento Econômico E associar O desenvolvimento Econômico Ao crescimento Do PIB Certo A lei Desse fator Do PIB Um Outro Que é Estudar As políticas Que fazem Que estimulam Os países A produzir Coluindo Menos Usando Tecnologias Limpas A própria Indústria Ela pode A indústria Ao comércio Ao serviço Às residências Ela Terem Costumes Terem práticas De Melhor O uso Dos recursos Naturais Por exemplo Aqui no Brasil É recente Essa questão De estarmos Usando Placas Solares Para aquecimento De água Sendo que Nós temos Uma condição Vasta De incidência Solar E não precisamos Usar De um recurso Como Menos Natural Ou que não Seja Renovável No caso Para os países Da Europa Até onde Eu tenho Conhecimento Caso Eu esteja Revocada Por favor Podem Corrigir Já A questão De Espície Solar Há uma Espície Menor De sol Então Acaba Tendo Também Uma Cidade Menor De aquecimento Usando Recursos Não Renováveis Mas Há Outras Medidas De Recuperação De Reuso De Resíduos Industriais De Recluentes E daí Cai na Questão De Logística Reversa De Reaproveitamento Então Parece-me Que eu tenho Percebido Que dentro Da Europa Esta Política Tem sido Bastante Forte Reutilização Daquilo Que já Foi Utilizado Seja Inserindo Dentro da Mesra Cadeia Produtiva Ou Em outra Cadeia Produtiva Desde que Se passa A Reutilizar Aquele Produto Aquele Resíduo Aquele Fluente Industrial Então Ou seja Aqui Qual seria o principal fator Uma política Que estimule Este O uso Consciente Dos recursos Naturais E Também Uma política Que estimule O desenvolvimento De tecnologias Limpas 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 O que Sempre Escreve Então O caso Do Brasil Onde Conheço Mais O Brasil Ele tem Naturalmente Recursos Limpos Mas Mas As vezes O que Falta Para Nós É Conhecimento É Tecnologia De Como Utilizá-los Melhor Há Países Desenvolvidos Que Tem Talvez A Tecnologia Desenvolvida Tem Esse Conhecimento Precisa Transferir Para Países Que Não Tem Mas O que Falta Um Acordo Bilateral Entre Os Países Envolve A questão De Políticas Públicas Para Que Facilite Essa Transferência Seja De Recursos Tecnológicos Conhecimento Financeiros Para Essa Equalização Entre Necessidade E Oportunidade De Desenvolver Então Ao dizer Que O PIB Não Explica Sozinho O aumento Dos dados De Efeitos Dufa Ou A Revolução Deles Eu Acho Que Uma Principal Discussão É Justamente Se Entrássemos Agora Em uma Esfera De Políticas Públicas Eu Acho Que Ver As Políticas Públicas De Vários Países Desenvolvidos Da Europa Estados Unidos Canadá Japão E Pegássemos Políticas Públicas De Países Em Desenvolvimento Seria Uma Explicação Talvez De Ciência Política Sobre Isso Daí Por Por Exemplo Tomamos Como Exemplo A Índia E A China Qual Era a Matriz Energética Da China Há 20 30 Anos Atrás Quais São As Políticas Públicas Que A China E A Índia Estão Tendo Nos Últimos Anos Você Vê Que Eles Estão Tentando Além De Poluir Menos Reduzir As Emissões De Gás De Estufa Junto Com O Crescimento Industrial Nesse País Verificamos As Caixas De Crescimento Desses Países Mas Como Usando Os Recursos Que Usando A Tecnologias Que Sejam Limpas Que Agridam Menos O Meio Ambiente Geram Menos Gás De Efeito Estufa Então Dentro Dessa Ideia Procola De Piloto Eles Não Falam Apenas Em Reduzir As Emissões Mas Também Falam De Manera Bastante Subjetiva Ali Nas Entre Linhas Do Acordo Mundial Que Essa Redução Se Recursos Naturais Que São Renováveis Ao Invés De Usar Recursos Que São Não Renováveis Que São Exauríveis Então Para Que Isso Aconteça Tem Que Ter Sim Um Apoio Institucional Um Apoio Público Seja Ele Mundial E Se For Mundial Aí Cada País Com A Sua Política Pública País Então Nesse Ponto Eu Gostaria De Fazer Uma Colocação De Que O Brasil Ele Está Perdendo Espaço Ante Comparado Com a China Índia Em Relação As Políticas Públicas Locais Porque Ele Não Tem Dado Apoio Para Transferência De Tecnologias Tem Tentado Ficar Dentro Dos Nossos Conhecimentos Mas Aí A trajetória Que Nós Temos Desenvolver Tecnologias Línguas Elas São Lentas Se Comparável Com Países Cujos Tecnológicos Estão À Frente Do Brasil Enquanto Que Índia E China Não Se Nós Observarmos Os Projetos Que Esses Países Propõem Junto A ONU Para Capturar Os Gás De Estufa São Projetos Principalmente Bilaterais Ou Até Multilaterais Quer dizer Isso Projetos Cujos Investidores São Países Europeus Ou Fundos De Investimento Que Combina Patrocinadores Europeus E de Outras Regiões Como Japoneses E Canadenses Nem Tão Para Que Eles Possam Transferir Tecnologia Aos País Asiáticos China Iria Vietnã Em Troca De Transferência Eles Diminuem A Redução Diminuem A Emissão Dos Gás De Estufo E Podem Gerar Crédito Carbono Aonde Esses Fundos Compram E Transferem Para Os Países Que Patrocinam Esses Fundos No Brasil Os Projetos São Boa Parte Unilaterais Feitos Por Investidores Brasileiros Aonde Eles Arcam Com Todo Investimento E Põe o Risco Do Projeto E A Tecnologia Desenvolvida É Feita Internamente Aqui No Brasil Os Projetos Que São Bilaterais Que Tem A Participação De Alguns Países Principalmente Da Europa Eu Percebi Que Acabam Tendo Maior Sucesso Na Capturação De Caixa De Carbono Então Por Que Isso Uma Proposição Talvez Seria Um Estudo Mais Aprofundado Ao Fazer Projetos Cursos Tecnologia É Estrutamente Nacional Não Que Isso Não Seja Importante É Importante Mas O Tempo Que Demora Para Isso Desenvolver E Ser Aprovado Junto A ONU É Muito Maior Quando Se Tem A Participação Internacional Seja Por Empresas Certamente Ou Via Fundos Que O Governo Desses País Estrangeiros Estejam Também Apoiando Porque Se Tem Uma Combinação Entre O Conhecimento De Tecnologia Que Esses Países Podem Trazer Inclusive Recursos Financeiros Com Uma Condição Natural Que Do País Ter Essa Matriz Energética Mais Limpa Então Aí Vemos Por que O Brasil Demorou Tanto Em Pensar Em Explorar Energia Através Da Através Da A Maiólica É É Um Recurso Barato Algumas Pontos De Energia Não Tem Tanta A Direção Ao Meio Ambiente Que Se Questiona Ao Se Fazer Hidroelétricas E É Natural E Brasil Tem Uma Basta Condição De Explorar Energia Eólica E Isso Nós Temos Quantos Parques Eólicos No Brasil Poucos E Os Que Foram Implementados São Recentes Alguns Nem Estão Concluídos Então Esse Seria Um Fator Que Sairia Na Discussão De Políticas Públicas De Ciência Política Mesmo Não Se Seria O Que Você Estava Pensando Quando Me Perguntou Foi Algum Doquei Alguma Pergunta Foi Clara Eu Vejo Aqui Que O Isaías Disse Que Ok Simone Obrigado Quando O Elias Conseguiu Entrar Aconteceu Novamente Para Mim De Eu Ficar Sem Áudio E Depois Sem Imagem Das Webcams Parece Que Agora Voltou Tudo Normal Zaias Levantou A Mão Vou Deixar Ele Falar Novamente É Simone O É A Europa É Como Nós A Conhecemos Hoje Ela É Não sei se tem 48 Anos Nós Tivemos Nos Últimos Anos Uma Uma Um Crescimento Dos Países Que Fazem Parte Da União Europeia Vieram Muitos Países Do Leste Que Eram Países De Uma Cultura Diferente Dos Cinco Digamos Os Pioneiros Que Criaram A Europa Que Tinha Uma Consciência Ambiental Maior Você Acredita Que Isso Não Viesa A Série Essa Série Histórica Sim Pode Ter Um Vies Sim Eu Concordo Contigo Porque Ao Colocar Os Países Do Leste Europeu Dentro Do 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 Chamamos Hoje Europa Pode Sintra Viesa Porque Pensarmos Em França Alemanha Alemanha É um Caso Bastante Interessante Os Países Escandinavos Eles Têm Uma Outra Cultura Uma Outra Forma Bem Diferente Em Relação A Como Se Produzir A Usos Recursos Do Que Os Países Quais Fazer Sem Dura De Repente Se Nós Tivessem Um Estudo Do PIB Emissão De Gás De Efeito Estufa Europa Talvez Teriam Alguma Modificação Mas Não Sei Se Seria Relevante Seria Significativa Ao Ponto De Dizer Que Ao Excluir Os Países Europeus Seria Outra Resposta Acho Que Isso Talvez Não Chegaria Talvez Amenizaria Algumas Colocações Que Eu Fiz Mas Não Que Levaria A Eliminá-las Ou Dizer Que Seria Um Outro Resultado Ok Obrigado Simone Em virtude De serem 11,30 Eu Peço Você Que Procure Dar Uma Énfase Nos Slides Que Você Quiser Usar Para Finalizar Porque Eu Acredito Que A gente Vai Ter Pouco Tempo Mais Certo Tá Joia Então Alto Agradeço Pela Orientação Bom Então Dando Uma Continuidade Uma Coisa Interessante Também Que Os Resultados Apontaram É De Que Este Mercado Quando Se propôs O modelo Pensando No Mercado Livre E Isso Verificou Que Não É Bem Assim Porque Existe Situações Em que Houve Interferência Principalmente Da De Dezembro Dezembro Enquanto Acontecia Conferência Que Definiu Que Outro Ia Apostergar Se Até 2020 Era Uma Avalanche De Dados Sendo Informados Diariamente Neste Período Eu Comecei A Coletar Esses Dados E De um Dia Para O Outro E 100 200 Novos Projetos Serem Inseridos No Banco De Dados Da ONU E Ao inserir Esses Novos Projetos Com Informações Dele As Datas De Efeito Do Projeto Eram Retroativas Então O que Eu percebi Durante Cinco Ou Seis Meses A ONU Nesse Ponto Ficou Esperando O que Seria A Reação Ou A Decisão Dos Países Que Formam O Local De Fioto Independente Da Decisão Ela Tomaria Sua Atitude Em termos De Colocação De Informações Ou Não Então Isso Refletiu Com Certeza Na Questão Da Continuidade Tem Certeza Sobre A Continuidade Dos Projetos De MDL No Mercado De Carbônico Consequência Nos Preços Desses Créditos Então Isso Fala Que Não É Apenas Uma Questão De Mercado Livre Não Existe A Interferência Da ONU E Imagino Que Nesta Situação Não Seja ONU Somente Em si A Europa Os Países Europeus Com Seus Representantes Eles Estejam Por Detrás Fazendo Essa Política De Um Agente Econômico De Um Agente Institucional Na Regulamentação Desse Mercado Não É Não É Um Mercado Livre É Um Mercado Que Sofre Regulações Sim E Isso Leva Então Dizer Que Os Preços De Carbono Não São Fatores Que Estimulam A Criação A Proposta De Novos Projetos Pelo Brasil Ou seja Há Outros Fatores Que Vão Influenciar Novamente Vem Dizer Políticas Mundiais Regulamentação De Própria ONU Políticas Brasileiras Isso vai Estar Reforçando A tese E por fim Mostra Que o Brasil Na verdade Ele Cumpre O seu papel De Poluir De Crescer Sem Poluir A participação No Brasil É pequena Ela tem Caído Ao longo Dos Anos E a E a Sua participação Deve Cair Ao longo Dos Anos Também Ou seja Se nós Temos Um Posicionamento De 4º País Na Participação No mercado De Carbono Ao final De 2012 Começo De 2013 Essa posição Que nos próximos Anos Tende A ser Menor Nós Estamos Apenas Cumprindo O objetivo Que é Crescer Sem Poluir Seria O papel Do Brasil Neste Mercado Então Ele não Tem Sido Um Player De Compensação Dos Créditos Dos Gás Que Estufa Que a Europa Imite Com relação A análise De Políticas Eu acredito Que já Comentei Ela Durante A exposição Então Eu venho Reforçar Que o Prodorio Que o Outro Está Atingindo O Se Objetivo O Que Vai Ser Um Novo Acordo Após 2020 E Como Que Os Países Que Fazem Parte Desse Acordo Vão Definir As Novas Políticas Isso Poderá Ter Um Efeito Para Os Países Que Desenvolvem Os Projetos GMDL Aí De repente China Índia Leitinã Que São Os principais Países Eles Poderão Se Brasil Não Sei Como Pode Ficar Mas Eu Acredito Que Brasil Vai Ficar Como Um País De Pouca Influência De Pouca Importância Neste Mercado A Missão Nossa Vai Ser Mantenha Esse Crescimento Mas Mantenha Crescimento Sem Poluição Sem Emitir Gás De Feito Estufa Nós Vemos Que A Questão Não É Um Mercado Livre E Que Existe Fatores Regulatórios Por Detrás De Agentes Seja Ele De Política Ou Até Mesmo De De Um Jogo Onde Pode Influenciar A Dinâmica Deste Mercado Nos Próximos Anos Então Indo Para as Considerações Finais Para aquilo Que se Foi Proposto No Decorrer Dos Anos 90 Atingiu Se Está Atingindo Os Objetivos E Espero Que Se Atinga Até O Final De 2020 Que É Um Crescimento No Mundo Geral Mundial Equilibrado Com as Emissões Dos Caixas De Estufa Que Às Vezes Uma Emissão Que Possa Aumentar Vem a Gerar Todo Um Desequilíbrio Ambiental Que E Os O Ex Acabam Ressaltando Bastante E Ainda Europa Com Certeza Eu Vejo Que Ela Tem Um papel Dominante Neste Mercado E Este Papel Ele Pode Preponderar Fortemente No Novo Acordo Mundial E A ONU Acabam Tendo Um Papel Importante Que É Ao Mesmo Tempo Mediar Mas Também Tem Um Agente Econômico Mediar Ser O Árbitro Da Negociação Mas Agente Econômico Porque Aquele momento Em que Ela Manteve Durante Cinco Ou Seis Meses Poucas Informações Sobre Projetos Que Estavam Sendo Aprovados Ou Propostos Ao 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 Final De 2012 Quando Se É Continuar De Provo E Ela Vai Atualizar Esses Dados Diariamente Em cada Dia Com 100 200 Projetos Novos Amigos De Mundo Eu Vejo Que Ela Não É Apenas Mediadora Mas Ela Também É Uma Gente Interessado Neste Mercado Portanto Ela Tem Uma Posição Também Econômica Eu Acho Que Isso É Uma Questão Também Que Vale A Pena Pensar Que Vem A Ser De Fato O Mercado De Carbono E Em Termos Do Brasil Deveria Estimular A Transferência De Tecnologias Recursos De Investimentos Para Que Possamos Não Apenas Cumprir O Papel De Crescimento Limpo Mas Também Possa Gerar Divisas Quando Se Tem A Condição De Vender Cresco De Carbono Então Basicamente São Alguns Pontos Que Eu Considero Relevantes Dos Achados Que A Pesquisa Trouxe Através Do Modelo Proposto Então Isso É O Que A Tese Propôs E Com Certeza Ela Não Termina Por Aqui Haverá Muitos Outros Estudos A Serem Feitos A Partir Dela Assim Espero Como Alguns Pontos Que Você Faz Dei Uma Adiantada Só Reforçando Aquilo Que Eu Considero Ser Bastante Importante Como Resultados Práticos Do Estudo Obrigado Simone Eu Abro Para Perguntas Vamos Dedicar Mais Uns Minutos Finais Para Alguma Pergunta Só Levantar A Mão Aqui Para Poder Liberar O Microfone Enquanto A Gente Aguarda Para Ver Se Aparece Uma Mãozinha Simone A Minha Pergunta É a Seguinte Eu Não Vi Um Slide Mostrando Simulações E Não Tive Infelizmente A Oportunidade De Ler A Tese Pergunta Se O Modelo É Qualitativo Ou Se Você Também Formulou E Fez Simulações Dentro Desse Trabalho Que Você Fez Não Sim O Modelo Tem Várias Simulações Durante O Arquivo Da Tese Há Vários Gráficos Que Mostram Simulações Sobre A Com Base Como Que O Período Histórico Deu De Condições Dentro Dos Parâmetros Que Foram Colocados No Modelo Para Gerar Simulações Futuras Então Aqui Eu Fiquei Justamente Numa Quando Montei Esse Slides Eu Vou explorar As Simulações Gráficos Eu Põe Pontos Específicos Que As Simulações Trouxeram Então Aqui Nos Slides Eu Acabei Tendo Um Viés De Apresentar Muito Mais Os Resultados Das Simulações Do Que De Repente Os Gráficos Das Simulações Perfeito Talvez Seja Um Viés Meu Mas Ao longo Do Durante Toda A tese No Arquivo Dela Tem Diversos Gráficos Que Apresentam As Simulações Ótimo Tá bom É bom Saber Para que As Pessoas Que Estão Mais Interessadas Podem Investigar Isso Com Mais Profundidade Você Fez O Modelo Usando O Vence Como Aparece Nos Gráficos Tudo bem Muito bem Elias Você Gostaria De Falar Alguma Coisa Antes Que A Gente Encerre Oi Você Está Me A Questar Assim No Momentum Não Tem Nada A Comentar Não Obrigado Elias Pela Organização E A Contato Com a Simone Para Poder Agendar Essa Apresentação E Também O Contato Com o Carim Para Usar Essa Nome Tecnologia A Pergunta Que Do Mário César Freitas Feita Por Escreto Simone Relacionada Com a Questão A Validação A Pergunta Direta Como Foi Validado O Modelo Eu Sinto Um Certo Desconforto Com Esse Tipo De Pergunta Porque Eu Acho Que Esses Modelos Não Tem Como Ser Validados Propriamente Então Se Eu Pudesse Perguntar De Uma maneira Ligeramente Diferente Eu Diria Que Iniciativas Você Tomou Para Poder Ter Mais Confiança O Maior Grau De Confiança No Seu Modelo E Nas Conclusões Que Você Traiu De Bom Aí Isso Foi Uma Das Coisas Que Eu Discuti Ao Quero Agradecer A Especial Ao Niro Porque Foi A Pessoa Com Quem Eu Aprendi Dinâmica De Sistemas Então Quando Algumas Questões Dessas Do Modelo Eu Tinha Dúvidas Era A Quem Eu Recorria Para Essas Dirimentas Duas Minhas Em Relação A Validação Do Modelo Praticamente Eu Gosterei As Correlações As Variáveis Apresentavam Sempre Esperando Correlação Que Fosse Corte Mas Nem Sempre Isso Consegui Obter Talvez Por Vieses Das Fondas De Dados Estados Estados Colocados A Público E Uma Principal Qualitação Foi Considerar Que Se O Modo De Referência Ou Seja O Comportamento Durante O Histórico Ele Se Reproduzia No Período Até Eu Segui Bastante Nesse Caso O Livro Do Ford Andre Ford Que Põe Bem Ali As Etapas Desenvolver O Modelo Indivíduos De Sistemas Então Dentro Dessa Questão Eu Consegui Essa Lógica Confirmação A Correlação Entre Dados E A Reprodução Do Modo De Referência Então Na Tese Tem Uma Parte Justamente Que Eu Coloco Toda Essa Questão Metodológica Como Foi Feito O Modelo Em Termos De Ser Possível Reproduzir Certo Isso É O Aparecem Essas Perguntas Essas Preocupações E Talvez Numa Apresentação Futura Sem Passar Muito Tempo Fosse Interessante Mostrar Esses Dois Aspectos Da Simulação E Da Reprodução Do Modo De Referência Sim Acho Que Podemos Depois Pensar Na Nova Encontro Mas eu Pessoalmente Eu gosto Muito Das Apresentações Que Focam Nos Resultados E Deixam As Perguntas Aparecerem E Dá Uma Oportunidade Para Mostrar Essas Coisas Você Ter Essas Coisas E Na Medida Que As Perguntas Surgem Mostrar Um Slide Com Isso Que Você Está Dizendo Certo É Interessante Porque Isso Faz Também A Repensar Sobre O Modelo Depois De um Tempo Que Você Faz Seis Meses Concluir Então Claro Que Se Fosse Fazê-lo De Novo Hoje Estaria Fazendo Algumas Modificações Algumas Adequações Algumas Ajustes Que Até Então É A Experiência O Conhecimento Que Vai Lhe Dando Essa Bagagem Essa Tranquilidade De Sempre Pensar Em Melhorias Talvez O próprio Fato De Conseguir Estender Mais Um Ano De Dados Já Dá Outra Algumas Outras Possibilidades De Perfeito Bom O Isaías Está se Despedindo Aqui Agradecendo Ao Carim A disponibilização Do webinar Simone Pela clareza Da exposição E ao Elias Também Pela Organização Desses Nossos Encontros Eu não Tenho Aqui Registrado Nenhuma Mãozinha E Nós Estamos À 11h46 Então Com isso Acho Que Nós Encerramos A impressão Que eu Tenho É que Foi Gravada A Apresentação E Será Disponibilizada No No site Do capítulo Como As Anteriores E Espero Que Outras Pessoas Que não Puderam Participar Hoje Assistam E você Receba Contato Ao longo Do tempo De pessoas Interessadas Nisso Que você Está Fazendo Para Estabelecer Parcerias Diálogo E Para que O trabalho Renda Frutos E Tenha Impacto Obrigado Então Simone Eu Agradeço A você Auro Ao Carim Pela 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 Que Foi Te apresentado Interessante O webinar E a todos Elias Pelo contato A todos Vocês Sem dúvida Para mim Este momento De apresentar Trabalho Feito De grande Satisfação E Havendo Novas Opinidades De repente Para algumas Situações Como Modo de Referência Validação Do modelo Explorar Essa parte De gráficos De análise De dados Foi A disposição Aí É uma questão De nós Novamente Combinarmos Uma outra Data Certo Vamos Também Tentar Estamos Tentando Organizar Um evento Presencial Mais cedo Mais tarde Se Deus quiser Isso vai acontecer E aí A gente vai Poder Se reunir E Talvez Reprisar Alguns Desses Trabalhos Que Vêm Sendo Apresentados E assistir Novos Trabalhos Frente A frente Que é uma Maneira Também Muito Boa E Como Sempre Estimulando A todos Que tem Trabalhos Que submetam Esses trabalhos Para a conferência Internacional Então Essa conferência Desse ano Na Holanda Eu acho Que o prazo Para submeter Os trabalhos Acabou Na semana Passada A conferência Do ano Que vem Em julho Será Em Boston E Nada Está em tempo No ano Que vem Também Se você Quiser Submeter A conferência Internacional Também Seria interessante Principalmente Que você Diz Que você Verificou A literatura E viu Que havia Esse espaço Para fazer Essa contribuição Obrigada Com certeza Eu pretendo Sim Obrigado Obrigado A todos E bom dia Então Bom dia Obrigado 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 Obrigado.